Opa, bem-vindo a mais um vídeo aqui do Zanoputasso, começando o sexto episódio aqui da nossa série de Assassin's Creed Black Flag. Eu nunca consigo falar da primeira, porque esse nome Assassin é muito difícil. E antes da gente começar aqui o episódio, eu queria já pedir sua inscrição, seu like, né, pra dar aquela ajuda. A gente acabou de chegar nos 400 inscritos, nossa próxima meta é chegar nos 500, então, conto com o apoio de vocês. E é isso, vamos começar aqui o episódio de verdade, né. Eu... Quando a... Acho que ficou melhor já. Eu vou começar a esperar o carregamento passar pra eu falar de verdade. Então, peguei tudo que dava pra pegar nessa ilha e agora eu vou continuar a missão principal aqui. Eu tô com pouco dinheiro porque eu gastei nos aprimoramentos no barco, olha aí. E aí? Bom dia, eterno, hein? É uma bela vinda que tem isso aí. Oxe, que porra é essa? Um pouco chateado, ônibus. Ei, veja. Será que é aí que eu vou caçar baleias e tubarões? Já achei agora que eu vou caçar as baleias e tubarões. Agora... O áudio sempre buga quando tá no carregamento. Mano, olha aí, ó. Mano, olha aí, ó. Eu vi um já ali. Bom. Oxe, tá fedido. E agora você pode disparar morteiro. Ok. Aí sim, porra. E aí, caralho. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Batek bem fácil. Mas a gente levou uma lapadona da porra matando esse barquinho. A gente derrubou ele muito rápido. A gente tem que incapacitar ele pra ele subir, tá? E agora sim, ó. E agora que já dá pra... Então, logo. Aqui, eu vou tomar de perto, ó. Vai atrás, né? Isso, velho. Tom. Tom. Não tá entendendo nada, porra. O que é que a gente tem que fazer? Vai, velho. Vai, velho. Agora, velho. Segurei-vos. Cuidado. Vai, vai. Bonita. Não tá entendendo o que é que eu tenho que fazer aqui. Não era pra incapacitar ele. Eu tô atirando. Pronto. Pronto. Para, porra. Pra virar o barco. Pra gente tem que incapacitar um barco grande, tá? Não esse fraquinho. Eu vou arregatar esse maluco aqui. Eu não entendi meu objetivo. Onde que eu vejo? Arregatar o armário aí, velho. Toma. Arregate ele aí. Arregate. Tem um ralho. Mas esses são pequenos. Tem um ralho. O que era essa? Não. Não para, porra. Tá doido? Meu Deus do céu. Que bicho burro. Acertado! Pegue o vento! Jotai! Pegue o vento! Jotai! Sos! Jotai! 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 Recarregar! Não erraria o próprio! E vai-nos! Fundo! Calma! 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 Agora sim vai... Fundo! Aprontando! E vai-nos! Acertado! Calma! Nunca passou ainda não? Calma! 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 Vai pegar do ínimo, tem velho, vai te fuder, bate polícia do caralho. Será que é aquilo ali? Não, aquilo é uma bandeira. Não, 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 porra, não, não. Caralho, meia hora pra ele desacelerar essa porra. Então, distúrbio esse pequeno aí. É isso aí, ó. Esculpa, você tá ferrada na minha mão, filho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, 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 para, porra, tá doido? Não, 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 não. Vamos lá. Vamos lá. Com malícia. Malditos olhos. E esse é uma esconde, eu vou usar o negócio lá nele. E esse é uma esconde, eu vou usar o negócio lá nele, eu vou usar o negócio lá nele. Eu acho que no controle deve ser muito mais fácil, no teclado é muito estranho. Mas lembro que não era tão difícil não, eu joguei um pouquinho do Freedom Cry lá no Play Store. E aí, como é que eu faço? Aí, aí vai, segure. Pode ver que o pai tá doido. E aí, pô. Me calma aí que eu só quero lutar com vocês aí. Poxa, o cara tá me batendo porra, meu. Eu tô dentro dela, pô. Poxa, sai daí que não é maluco da porra. Tá, o pulo não dá. Agora tá ferido. Agora sim, filho. Que tenham um bom dia, senhor. Eu sou o capitão Mordemold. E esta é a minha recolação. Somos marineiros, assim como vós. Mas nosso propósito é bem divertente. Pois nós pretendemos pegar tudo o que possuem. Porém, nenhum mal será feito a homem algum. Com tanto que permaneçam calmos. Isso tá claro? Meu irmão, senhor. Senhor, senhor família, eu suplico. Alguém fala em inglês? Inglês? Liga-liga. Diga aos seus amigos que estão se cobrando suas coisas. Vem que nós vamos machucar ninguém se todos ficar imparados como um banco de areia. Entendeu? Ah. Fleturbe. Ah, mas que merda. Trante todos do porão, me pegue tudo que não se já é peinado de jovem. E lá, se fosse em português ainda dava, né? Mas como ele fala em inglês. Boa, aí sim, o melhor. Parar, gralha. Peraí, tem uma espona ali também. Eu vou pegar essa espona só pra... Vamos. E aí... Vem com dor. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora sim, ele está no talo de novo A CIDADE NO BRASIL 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 Daí eu só entendi urgente ao menos né Hum, boa Sempre eu gosto Mas lá na casa do cacete também Pô, tudo é longe aqui Aí é foda também né A missão principal já não é aqui E o que é por aqui é super longe Só ver que tem Se eu próximo por aqui A gente sabe o lugar certo Porque sempre tem a saga em cima Cadê o que é que tem pra gente aqui Tem isso, carta, tem dois baús Tem uns negócios ali Nessa ilha só tem essa mesmo Nessa torre O que é isso Um negócio ali Tem coisa de espada Não vou lá não Pode ser que eu enrirei Ai, peraí Ai, peraí E ai, tudo bem Eu não sou que eu não precisava Eu vou finalizar ele Eu não gosto de deixar a mão dividida Boa noite Opa, ainda vem um dinheirinho Assim que eu gosto Tem outro baú aqui também Será que esse vai ser melhor Esqueci a dourar De uma porra Ai, foda Beleza Vou dar uma roupada aqui No meu gralha Peraí, porra é essa? Ah, eu não vou roubar ninguém não Só quero comprar Quem é que vende pra mim É você? Roubar, roubar, roubar Tá dizendo que o mercador tá por aqui Só que ele não aparece É isso Reduz ao nível de procurado Tudo bem? Ah, eu tenho que subornar, né Eles não serão nosso problema Ah, caçadores Ah, entendi Então em algum momento Vão mandar caçadores atrás de mim Entendi Já põe um baú do lado do outro Perto da traseira de um navio Que é a Pinhaguãe A rurista E terminou a ilha já Bárbara com a rima Volto pra ser navio Volto pra ser navio Tem isso aqui Após dinheiro Que eu não sou doido Depois de estar Não tem ninguém aqui, porra Acho que não dá pra vir pra cá Mas não, bora lá Embora E aqui Completou essa ilha Não foi Tem nada por aqui Eu vou falar com ele de novo E depois eu vou meter o pé Ok É, mate vai me zoar muito Porque vim do lugar errado Pelo menos já dominei essa ilha Agora eu vou logo pro lugar certo Eu tentava com o sinal verde Eu pensava que era aqui Tá legal E tinha um negócio lá O pau, o gralho Aí Bora logo pro lugar certo Então Porque ali O lugar do lado ruim Demora muito, porra Pra ele fazer A viagem toda Esse barco é muito lento Pelo menos Eu tenho que conseguir um bom dinheiro Vai dar pra ocupar bem mais O meu navio Na próxima cidade Eu também vou fazer Secundárias em off E eu quero juntar um dinheiro Pra comprar espadas melhores Também Comprar cais de 12 mil Vai te salvar No chope não, filho Não, amigo Deixa eu só virar, né Não me dê ordem não Seu porra Eu acho agora Que a gente vai comprar O caixo intermediário Provavelmente Nossa resistência Vai aumentar Do navio E com um dinheirinho a mais Talvez dê pra fazer Outro de afunoramento Acho que é ali na frente É ali mesmo Deixa eu ver se a gente Levou dano Não foi? Foi isso aí que eu vi Esse negócio O vento pensava Que era O lugar certo Lá na ilha de Sandris Soltar aqui a mão E aí, beleza? O que é que é Pra encontrar É isso aqui, ó Não vejo muita diferença não Mas ele tá mais vermelho Eu acho Nada mal Sabe de hoje Continuí assim E nasceu Sabe da primeira cidade O nome e mulher Se ele me rodeou Se ele me rodeou Tranquilos, filhos Mas com algumas Lutas de sangue Suor E uma tira de pano Não são essas coisas Sem ninguém Mas adoramos A falta de aliança Então deixa a bandeira Dei para se cansar Nada além da nossa De verdade Peça é a nossa Use algum orgulho Mire, devolvo a minha lista Que eu me cristei Se vamos manter Nossa república de fé Precisaremos tirar Mais também de ouro Isso significa Tacar mais Desde que eu sei exposto E aí Nós faremos o que Demos o problema Como provavelmente já notaste O número dos espectadores Aventão despertável É três vezes Lutinatismo Militais Sim Compras fáceis Para o que Aventura Exato Então para a ilha marinha É melhor causar Um pouco de traga De novo Então saquei É que ele põe a chave O abraço O que é o que é o 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 Ele não pegou Nem o metal Quem pensava E aquele Ele tem metal Madeira Barra Hum Um giganteco Lá na frente O brigue Poxa É esse que eu quero Estou com medo Estou com medo De não estar com medo Bicho Não tem outra Aqui perto Madeira Eu pensei de metal Não madeira Mas está marcado ali Aqui fui eu Aqui fui eu Com marqueiro Isso ai É um cara lindo É um cara lindo Bem quer saber eu acho que eu não vou fazer seleção aqui não, vou aproveitar aqui a gente tá... Aproveitar que a gente tá aqui perto dessa ilha... Eu vou aproveitar essa ilha e vou pegar tudo que tem nela e no próximo episódio eu continuo fazendo essa missão principal A gente ainda tem bastante coisa pra fazer aqui eu vou deixar pra fazer no próximo episódio mesmo... E de cá tem metal e depois a gente continua... E... Puxa Um gigantesco Um giganteco Mas, ele funciona E ele funciona E ele funciona E ele funciona E ele funciona Menda Quando oito Quando doito Estou com medo Caralho, o barco está me levando. Olha que a gente tem que subir nessa montanha, né? Olha o baú ali. Aí é foda, olhando para a mulher dos caras, porra! Ué, toda essa vez aquele velho vai estar comigo. Aí é foda. Vamos. Caralho, calma aí, porra! Mas ainda bem, ele matou o cara não. Ah, isso aí está não de boa, isso aqui não foda. Se ele bater em quatro pessoas, está de boa. Agora sim, bora... Toda essa vez que tiver, eu vou passar lá para pegar informação agora. Ok. Não, ainda aqui em cima. Não, lá embaixo. Acaba se escondendo, né? Está de boa. São seis baús aqui. Cadê o outro? Aqui deve estar embaixo da montanha. Deixa eu só pegar essa torre aqui. Estão precisando de quatro. Estão precisando de quatro. Estão precisando de uma dificuldade para subir nessa torre. Estive naquela do quadro lá que eu demorei um tempão para descobrir o que tem que fazer. Vai embora. Ei, cara, ele está doido porra. Do nada ele se chogou. Agora o mapa todo vai ficar A mostra Se ele errasse o pulo Cair logo na montanha Beleza, eu vou ir pegando tudo que tem aqui Eu só vou esperar dois e quarenta minutos Pra finalizar o vídeo Próximo episódio A gente continua pegando os metais E é isso Acho que esse episódio vai ser bem longo Porque tem muita coisa pra fazer E eu gosto muito de ficar explorando assim É foda, pô E além desse eu não sei o que eu tenho que fazer Não sei pra onde ir É só ver que a série de Selequeiro tem uns quarenta e quatro episódios Então, acho que essa série vai ser bem longuinha Maria, eu tenho muito medo dessas músicas Tá vendo, a gente já foi, né? Bora aqui no contrário de assassina Pera aí Pera aí Naquela outra ilha que a gente tá vendo Pegou o negócio Cadê Sandras? Cadê Sandras? Amorna, colecionáveis Aqui Sandras Não, não é aqui não E não, isso aqui era aquela ilha normal lá Quero ver a de Sandras Onde a gente tava quase agora Era perto dessa, né? E a Sandra Será que a gente deixou alguma coisa pra trás? Não, só a... O contrário dessa Sandra Que a gente não completou ainda Tá, o contrário Agora a gente tem dois contrários pra fazer Porra, isso tudo tem que tá longe Pô, foda Tá boa Agora é só pegar esses juntões aqui E é isso Já deu de quarenta minutos Espero que vocês tenham gostado Felizmente esse episódio não teve muito progresso Mas pelo menos a gente explorou bastante Com o Graal E a gente deu evoluída ali E é isso Sempre só eles tudo Ficamos sendo focados Em ocupar o navio Porque o Mateus falou Que o pau navio nesse jogo É absurdamente importante E é isso Deixa seu like Se vocês gostaram Se inscrevam Pra dar aquela ajuda Pra gente chegar lá Logo nos 500 inscritos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo